A administração de São Carlos apresentou hoje o balanço financeiro do município. Dados da Secretaria da Fazenda apontam que a cidade fechou o ano de 2018 com saldo de 58 milhões de reais. Com esses valores, o município ficou com a certidão positiva com os credores e a Prefeitura garante seguir investindo em mais serviços públicos nos próximos anos. O município necessita de vencimento, ele precisa fazer tapa-buraco, ele precisa fazer obras na educação, ele precisa ter recursos a mais para a saúde. Somente consegue fazer aquilo que eu consigo honrar os nossos compromissos. Através do município estando ad implente, nós temos condições de receber recursos de emendas parlamentares. Nós precisamos buscar recursos com agências de fomento.